Quando eu ia vender as fichas de refrigerante, tipo, pô, cara, não oferece pras meninas não, vai achar que não tá tudo fudido, sabe? Tá tudo quebrado, tô com vergonha. Mas é que venda é uma coisa, né? A gente tava falando disso um pouquinho antes de chegar, né? Assim, venda tem uma, talvez, uma sensação de picaretagem, né? As pessoas olham pra vendas, ah, vendas… É que, na verdade, existe duas coisas. Existe, por exemplo, a percepção de uma habilidade de quinta categoria das pessoas. A gente acha que vender, por exemplo, o médico acha que, pô, eu buscar um cliente é um sinônimo que a minha agenda é vazia. Total! O médico não tem isso. Cara, é radaço! É o contrário, é do médico que quer crescer pra caramba, cara. Eu sou amigo de, enfim, de algumas, os caras extremamente renomáticos, as maiores clínicas de São Paulo, os caras são uma máquina de vender. Uma máquina! Eu tenho falado muito isso, assim, que as pessoas, a gente é educado de forma a entender que o sucesso vai vir do quão bom, tecnicamente, você é, né? Sim. E aí, as pessoas esquecem de estudar ou se vender, né? É que as pessoas confundem vender com empurro-terapia. Perfeito! Forçar alguém a fazer aquilo que não quer, no momento que não pode, comprando algo que não precisa. Isso aí eu vendei. Todo mundo já foi abordado, por exemplo, por alguém péssimo em vendas, então… Não, e o próprio puto anúncio ruim, telemarketing, pneu, né? Quem nunca foi abordado no Instagram por um assunto merda, um anúncio merda. Exato, nada a ver com você. E você sabe que um dos gatilhos que eu mais tenho usado e que eu tenho achado, assim, mais poderosos da vida, e que eu também tenho notado que as pessoas que hoje estão fazendo muito sucesso na internet, de alguma forma usam, é o gatilho do descaso. É o assim, meu, tá aqui meu curso, meu horário, minha consulta, você não precisa comprar se você não quiser, tá tudo bem, eu não preciso de você. Tem funcionado muito, assim. Em vez de eu mostrar que eu estou desesperada pra vender, eu me posicionar como assim, não preciso disso. Sim. Mas é tipo assim, imagina a gente vai no shopping, aí você entra numa loja, aí fica a vendedora, você dá um passinho, ela dá um passinho. Eu detesto isso. Você quer sair correndo da loja. Eu detesto. Agora você entra, a pessoa te atende bem, olha, fica à vontade, porque você precisa da tua disposição. Ela dá um… Ó, eu tô aqui pro que você precisar, você fica à vontade, mas ela te dá seu espaço, ela dá liberdade pra você tomar decisão. Você se sente mais confortável? Com certeza. E a chance de você voltar lá é muito maior. Muito maior. Obrigado. 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 Obrigado.